Fala família RDMN, atualização do nosso jardim A bela Giovanna, piora aquela estrela, às vezes bordada assim, morrendo Pessoal, graças a Deus, muito florífero Purple Storm, Double Blue Boy perfumada Perfume dessa rosa muito linda Muito intenso Double Blue Boy Aqui a bela maga, tripla né Acho que é tripla Muito lindo esse sajado Já vem outra aqui abrindo, olha lá, com um tom de amarelo E vai ficando branca Acho bonito essa montação Nossa bridalzinho aqui Tá querendo abrir A bela Suolo né Nunca erra, Suolo nunca erra Que flor linda Vocês não tem noção do que essa flor é bonita pessoalmente Esses tonzinhos de branco para esse gelo E aqui a linda e perfumada e poderosa Imperador Júlio César Muito linda essa flor Virou uma das minhas favoritas Júlio César e olha só a carga de floração que vem nela Aqui a Mabi Eu fiz a poda para fazer enxerto Da Mabi E olha a quantidade de botões que ela está emitindo Olha o galinho Esperando aqui ela abrir um pouco Que é a Izeala Acho que é a Izeala Ou a Izaela Esses tons Dela muito lindos Rajados Eu gosto demais dessa variação Izeala E essa daqui Minha preferida Tá certo Olha só Tem hora que ela abre assim Mais vermelha E olha só ela abrindo aqui Esse amarelo é perfeito Com essas pitacas muito lindas Por isso que é uma mutação E olha a carga de floração Isso só em um galho ainda tem para sair Por as que eu tirei já para colendar Mais aqui Muito linda a Ebi Mutejo Aqui a famosa Barbiguel né Perfumada E bem florífera também Aqui a Velar Acho que é a Velar Velar Primeira vez que abre aqui Olha a floração Amarelo Com rissas Ali onde está por abrir E aqui ainda é O resto da Ferrari Pessoal é isso Só do na passada aqui Para desejar um bom domingo Para vocês E atualizado O nosso jardim Eu estou na ansiedade De uma plantinha Aqui Que eu separei E é justamente Essa Purpustor Quero ver essa flor Essa flor que promete E é isso pessoal Curte Compartilhe Comenta E fortalece o canal E bora que vamos Cuidar das nossas RDs Bom domingo Bom domingo a todos E é isso Bom domingo a todos Tchau Obrigado.